Olá, boa noite! No Cidadania desta segunda-feira, 17 de março, o assunto é licença-maternidade. Afinal, o que prevê a nossa legislação com relação a esse assunto? Quais são ainda os principais pontos que necessitam de maior esclarecimento? E por que, em algumas categorias, as mulheres não podem, simplesmente não podem, usufruir do afastamento previsto em lei para poder amamentar, para poder cuidar do seu bebê até os seis meses de idade? São nossas convidadas no programa de hoje a advogada, colaboradora da ONG Temes Gênero, Justiça e Direitos Humanos, ela é advogada especialista em Seguridade Social, a Marilinda Marques Fernandes. E também a nossa convidada, a deputada Ana Afonso. E a gente sempre enfatiza que no começo do programa, você pode participar através da nossa página do facebook.com.br cidadania.tv, colabore, dê sua dica, fale sobre o programa, faça sua pergunta aqui também ao vivo, tudo isso vale. Bom, primeiro, obrigada por aceitar o nosso convite, prazer em tê-las aqui no programa, deputada, doutora Marilinda. Acho que tem que começar com a doutora, basicamente, em linhas gerais, o que a lei prevê? Mais ou menos todo mundo sabe, mas tem algumas questões aí da lei que nos deixam passar? Sim, a questão da licença maternidade, ela é prevista e assegurada pela Constituição, no artigo 7º, também na Constituição, quando prevê as políticas de apoio à criança e proteção à criança, e na lei da Previdência, que se prevê uma licença de 120 dias. 120 dias para a mulher, pode começar 28 dias antes do parto, desde que ela tenha algum problema presente, enfim, fica ao critério da mulher e começa a vencer a partir dessa data que ela entra com o requerimento. Nas categorias do serviço público, federal, estadual e também já em alguns municípios, é extensiva a 180 dias a licença maternidade. E também no setor privado, a licença maternidade, em alguns casos, por acordo coletivo de trabalho, ela também é expandida para 180 dias. Mas aí, o que a lei prevê... Não tem uma isenção fiscal? Tem, tem. Os dois meses que excedem os 120 dias, a entidade patronal paga o salário e depois é abatido esse valor no imposto de renda. Mas no serviço público já vigora os 180 dias. As carreiras que são prejudicadas, não é por falta do salário maternidade que a Previdência assegura, porque as mulheres, por exemplo, de profissionais liberais, elas contribuem como autónomas, elas têm direito a receber o auxílio benefício correspondente ao salário maternidade, à licença maternidade. O que acontece é que ela, ao se afastar do seu local de trabalho, ela é prejudicada porque ela não fica no fronte de trabalho. O que nós poderíamos fazer para minimizar esse problema da mulher é prever uma licença, como na Suécia e em alguns outros países escandinavos, onde a licença maternidade também é conciliada com a licença paternidade. Isto é, a mulher tem X tempo fora do trabalho, que é, por exemplo, 40 semanas na Suécia, e por outro lado o homem tem direito também a sete semanas, que ele não pode negociar com a mulher e ele também tem que sair do local de trabalho. Aí são 40 semanas... Mais sete semanas para o pai. Então, quer dizer que, se nós colocarmos que ter um filho é algo que é importante para os dois sexos, nós só podemos minimizar esse prejuízo que a mulher tem pelo afastamento do trabalho ou por ser preterida numa seleção no trabalho, é fazer com que a licença maternidade seja dividida entre os dois sexos. Porque se continuar a ser sempre a mulher que vai usufruir única e exclusivamente da licença maternidade, nós vamos continuar com esse problema, porque é uma questão cultural. Claro. E os pais, eles não podem abrir mão, eles podem abrir mão dessas oito semanas? Não, na Suécia, ele não pode abrir mão, ele tem que ficar com a criança, tem que cuidar da criança e não pode nem vender, nem trocar. É intransferível a licença. O bebê ali com cinco, seis meses é o pai que cuida. Aí o pai cuida. Mas isso é uma questão efetivamente cultural. Aqui no Brasil, o pai tem direito a cinco dias quando a criança nasce e existe um projeto a tramitar na Câmara no sentido de que seja ampliado para 15 dias. Para 15 dias. Para 15 dias o afastamento do pai. Também o pai tem licença maternidade em caso de óbito da mãe. E também se a mãe, em razão do parto, ela ficar incapacitada e inválida para cuidar do bebê, então a licença maternidade, ela transfere-se para o pai. E ele vai ficar com 120 dias ou 180 dias se ele for servidor público. Mas nós convidamos a deputada Ana Afonso, porque é até um caso raríssimo, né? Porque a gente fala tanto nas lutas das mulheres, nas conquistas que as mulheres tiveram até hoje, a participação das mulheres na política. Mas tudo isso, é claro, tem seus problemas. E a deputada teve bebê recentemente, mas não conseguiu. Não está conseguindo usufruir dessa licença maternidade, deputada. Boa noite, Silvio. Sim, boa noite. Queria cumprimentar a nossa colega da TEM, saudar vocês também, agradecer o convite para participar aqui do programa Cidadania. Essa é uma questão que a gente enfrenta nesse momento, enquanto deputada estadual e mãe. A minha filha tem 19 dias e, infelizmente, me deparei com o regimento interno da Assembleia Legislativa, que é um regimento que prevê a licença maternidade para as deputadas no período de 120 dias. Porém, no Código de Ética, que é uma lei complementar ao regimento, é também previsto que nesse período em que a gestante, a deputada gestante, se ausenta em função dos cuidados com o bebê, o mandato é suspenso. Então, na verdade, nós entendemos que é um meio direito. Fica garantido à mãe este período com o filho, mas, na verdade, não se considera a prerrogativa política e parlamentar de um mandato em curso, enfim, eleito para quatro anos, o que, na verdade, um direito acaba causando um outro prejuízo, que é o prejuízo político. Então, essa conciliação da questão da mulher na política, da maternidade, das questões que nós trazemos para esse ambiente da política, que sempre foi hegemonicamente masculino, são questões que colocam em evidência também que nós não construímos os espaços de poder para que as mulheres pudessem galgá-los. E hoje, com a chegada das mulheres nesses espaços, a gente se depara com essas questões extremamente arcaicas. O mesmo regimento que prevê a substituição de uma deputada gestante, prevê, garante também que, em casos de doença, os deputados doentes podem se ausentar por até 120 dias e não são substituídos. Não perdem as prerrogativas políticas, o gabinete continua funcionando. O gabinete, que são pessoas que estão funcionando, que estão trabalhando ali, toda uma assessoria que tudo continua se um deputado adoece e tiver que se afastar. Se faz uso da licença saúde, não tem prejuízo. Se fizer uso da licença gestante... E até quanto tempo pode ser? Até 120 dias. Que é o tempo da licença maternidade. É o mesmo período. Então, aí é que nós entramos com uma proposta de mudança no regimento interno, no caso, no Código de Ética, que permita que as deputadas tenham o mesmo direito do que os casos de doença. porque, assim como nós não somos profissionais liberais e nem servidoras públicas, no caso, nós temos um mandato eleito para quatro anos e um compromisso de efetiva ação política que pode se dar a partir do gabinete, das assessorias, mesmo que a deputada esteja ausente. Então, esse é o entrave que nós vivemos hoje. Eu, particularmente, vivo. e sei que é o último caso de deputada gestante que nós tivemos na Assembleia Legislativa foi em 98. Então, o ministro Amarildo Rosário, que era deputado estadual, e evidentemente que não são situações comuns no meio da política, nesses espaços de poder que, falei, já são extremamente... Em outras assembleias do país, ou Câmara de Vereadores, a senhora... Isso, eu pesquisei. Estarrecida com essa situação e descobri na Assembleia Legislativa, por exemplo, do Rio Grande do Norte, duas deputadas ficaram gestantes durante este mandato que ainda está vigendo e, em função disso, fizeram toda uma luta interna e acabaram promovendo a mudança do regimento interno, onde elas agora vão usufruir da licença e não serão substituídas. Os gabinetes continuarão funcionando, respondendo às demandas e dando continuidade aos projetos que elas são proponentes e elas vão se ausentar pelo período que elas têm direito. Mas essa mudança aqui no Estado não foi possível em tempo hábil, porque a minha filha nasceu no dia 27 de fevereiro e já há um bom tempo a gente buscava essa alteração. Não houve acordo dos líderes das bancadas, que eles têm que ter um entendimento sobre isso. Nós temos 12 bancadas na Assembleia, todas elas os líderes são homens dos partidos, as mulheres não são líderes dos seus partidos, nós somos nove mulheres, mas não lideramos as nossas bancadas. São assuntos que talvez, por uma questão cultural, não são exatamente bem compreendidos pelos homens, não são uma prioridade. Percebi isso, enfrentei muitos comentários e até piadas, dizendo que se as mulheres todas engravidassem ao mesmo tempo, a Assembleia ficaria com nove menos, que isso seria um prejuízo. Outros alegam que aceitariam a mudança desde que valesse para as próximas legislaturas. Ou seja, acabou ficando um jogo de empurra-empurra e isso não foi aprovado. Em razão disso, então, com 12 dias do nascimento da minha filha, eu acabei tendo que retornar às atividades parlamentares. Pois é, esse tipo de constrangimentos, assim, porque recentemente até no jornal, aqui na Zero Hora, foi publicado vários exemplos de constrangimento que mulheres passam, porque simplesmente decidiram ter seu filho e quererem trabalhar e ter a licença de direito, a senhora falou assim, em Constituição. Como é que é levado isso? Como é que vocês tratam desses casos? Não, eu acho assim, que uma coisa que a Ana coloca e que está sendo colocada é assim, que gostaria de destacar, não adianta se repetir até a exaustão que tem que se cumprir as cotas de 30% das mulheres, por exemplo, na política. Sim, na política, claro. Não é possível isso. Em relação às situações que se colocam, olha, do ponto de vista legal, existe a licença de matrimonialidade, existe a previsão do pagamento da licença, temos conseguido essa ampliação dos 180 dias, mas nós temos um problema de ordem cultural, essa questão da cultura de que a mulher vai ter que se ausentar para ter o filho só pode ser superada, não é só no plano legal, ela tem que ser superada no plano político e social, na medida em que a sociedade se apercebe e os homens se apercebam de que ter filho não é um capricho da mulher, nem é um projeto pessoal da mulher. Ter filhos é uma função eminentemente social da mulher, porque se a mulher não tiver filhos, como por exemplo no meu país, Portugal, neste momento nós estamos com um decréscimo de população. Isso é gravíssimo para o desenvolvimento do país, porque na verdade, por exemplo na Europa, toda uma política de incentivo à mulher a ter filho. Você tem um filho, você recebe 400 euros por filho, você tem o segundo filho na Alemanha, você recebe 600 euros, você tem o terceiro filho, você recebe 900 euros, porque só pagando para a mulher europeia neste momento, em alguns países da União Europeia, ela tem filho, porque senão ela não vai ter filho, porque nós não temos como ultrapassar esse preconceito enraizado de tal modo de que contratar uma mulher é pior, porque ela vai se ausentar para ter o filho. O problema é colocar em colocar na sociedade que o ter filho é um favor, entre aspas, que nós mulheres estamos fazendo à pátria. Sem filhos, sem crianças não há exército para salvar, para defender as políticas, assim por exemplo, guerreiras dos Estados Unidos e as próprias políticas guerreiras de qualquer país, como o Brasil. Então, o que é que tem que se modificar? Do ponto de vista do arcabouço legal, não vejo tanta modificação, porque a licença de maternidade no Brasil está dentro dos padrões dos demais países, da família romana ou germânica do direito. E não é só uma responsabilidade da mulher? Não, não é uma responsabilidade da mulher. É uma coisa de família, do homem e da mulher é do casal. Mas também essa coisa tem que se combater o preconceito em campanhas, em programas como este, e desmistificar que não é um projeto pessoal, de casinha, de Barbie, ter filhos. Nós temos filhos porque é uma função social nossa ter filhos. Nós estamos a fazer, como eu disse há pouco, um favor, entre aspas, à nação, perpetuando a civilização, perpetuando a população. E isso é que tem que ser um enfoque. Enquanto não for visto assim, na verdade a mulher vai ser pertenida pelo homem porque ela parece que aparentemente ela está realizando um projeto de ordem pessoal. Agora, por exemplo, a profissional liberal. A profissional liberal tem que estar ali no seu trabalho porque ela é a linha de frente. Certo. Agora, no setor público é fácil nós trabalhar as questões da licença-maternidade, exceto esse caso que nós agora nos apercebemos com a Ana e o legislativo. E do ponto de vista, inclusive, das empresas, é assim, é mulher, está numa seleção, ela vai ser pertenida, o homem vai passar na frente porque ela não vai ter a licença-maternidade. Já continuamos falando, agora é hora da gente acompanhar um pouco a pouquinho só a programação da TV e acompanhar o que vem por aí no nosso intervalo cultural e a gente já volta. Obrigado. Obrigado.